E as crianças, elas não sabem qual que é esse sentimento. Eu tava fazendo um show num shopping esse dia, de graça. Já tá errado que eu ia fazer show de graça. Eu, pão duro pra caralho, ia fazer show de graça. Aí fui, aí tava indo, atrasado pra caralho, puto, que eu tava fazendo show de graça. Olhei, tinha uma criança gritando com a mãe. Falei, vou sentar que vai dar briga, né? Vou sentar que pelo menos já melhorou o meu dia. Aí olhei, tinha mais três adultos. Falei, é nóis, vai dar briga. Aí a criança gritava e a mãe não fazia nada. A criança gritava e a mãe não fazia nada. A criança gritando e a mãe não fazia nada. Eu falei, não sei o que tá acontecendo. Se fosse a minha mãe, já tinha me dado um gancho já, não sei. Não sei o que que é. E a criança gritou, gritou, gritou e a mãe foi embora. E eu fiquei meio que... Sabe aquele meme do John Travolta? Eu fiquei assim, ó. Sabe quando você tá com fome pra caralho no restaurante, você pediu a comida demorando pra caralho e vem o garçom e você faz assim, ó. Aí ele passa reto e você faz... E eu fiquei com essa reação e eu fiquei pensando, mano, será que a mãe era surda? Porque na minha cabeça é a única coisa que eu consigo, sabe, explicar. Porque não é possível que a mãe não fez nada. Ô, se eu gritasse com a minha mãe na minha época, podia estar Deus do lado, ela ia me bater. Juro. O Vagninho da minha rua. Juro. O Vagninho da minha rua uma vez, mandou o pai dele tomar no cu. Depois disso, ninguém nunca mais viu o Vagninho. Você acredita? Sumiu, sumiu o Vagninho? Nossa, criança gritando. Peguei um voo esse dia. Peguei um voo de Londrina pra São Paulo. Peguei um voo, tava... Um voo da Gol, confortável pra caralho. Aí tava eu, aí tinha uma criança no meio, uma criança de uns 5, 6 anos, e no canto tava a mãe. A criança, até uma criança famosa, vocês devem conhecer, que ela fez aquele filme O Invocação do Mal. Que certeza que era o demônio que tava com aquele corpo. E a mãe no canto, e a criança ficava, mãe, já tô voando, já tô voando. Mãe, eu já tô voando. Com certeza a mãe deu cocaína pra essa criança. Não é possível. Não é possível que ela tenha erro na mamadeira. Não era anã, era cocaína. Aí a criança ficava, já tô voando. Mãe, eu já tô voando. Mãe, eu já tô voando. Eu falei, como que é o nome? Ela falou, Fábio Assunção. Ela falou, mãe, eu já tô voando. Mãe, eu já tô voando. Mãe. Eu tô voando. Mãe. Mãe, eu já tô voando. Mãe. Eu já tô voando. Mãe. Mãe, eu já tô voando. E a mãe dela fez assim, desculpa que ela nunca voou. Daí eu falei, nem vai voar. Quem vai voar é o avião. Aí ela falou, Mãe, eu já tô voando. Eu já tô voando. Mãe, eu já tô voando. Mãe, eu já tô. Aí a mãe ficava, não, não tá, filhinha. Filhinha, você não tá voando ainda. Ô filhinha, você não tá voando. Filhinha. Ô mãe, fala filhinha. Eu tava, filha da puta. Aí ela tava, já tô voando. Aí a mãe usou uma técnica que as mães de hoje em dia usam pra criar os filhos que é fingir que tá dormindo. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Você já fechou a porta do avião, não tem como sair. Não tem como sair. Ela não sabe o negócio da porta de emergência. Foda-se, foda-se. Nem queria ter. Era pra estar nas minhas costas aqui agora. Vai tomar no cu. Vou fingir que tô dormindo. Que é a mesma técnica que a gente usa com os velhos no metrô, sabia? A mesma técnica. Entra um velho e fala, foda-se, velho. Foda-se, foda-se, aí a mãe fingiu que tava dormindo aqui e a criança olhou pra mim e falou, ih, me viu, me viu, me viu. Ai, caralho, me viu, me viu. Me viu mesmo, me viu. Falei, ixi. Sabe quando o cachorro avança? Falei, ih, vi, 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 vi. Falei, tchê. Falei, o quê? Já tô voando. Falei, não, não tá voando. Tchê, já tô voando. Falei, não tá voando. Tchê, tchê. Falei, o quê, bebê? Falei, já tô voando. Falei, não. Ela falou, tchê. Falei, vou fingir que tô dormindo, foda-se. Só que ela não sou a mãe dela, ela pegou e abriu o meu olho. Ó, tchê, você tá acordado? Falei, queria tá morto. Já tô voando. Falei, não. Falou, tchê. Falei, o quê? Falou, tchê, tchê. Eu fiquei em silencio. Tchê. Tchê, tchê. E eu pensando, mano, cadê o Nardone quando a gente mais precisa? Não é nem por mal. Só passou pela minha cabeça. Não tá mais aqui o pensamento. Já tô voando. Falei, não, mano, não tá. Aí meia hora depois o avião começou a voar, aí ele deu aquela embicadona pra cair na marginal. Aí deu uma embicada e dava pra ver as carras. Aí a mãe fingiu que acordou e falou, olá, filha, nós estamos voando. Aí a criança fez... Sabe aquela expressão de demônio? Mãe, se o avião cair, vai todo mundo morrer? A mãe fingiu que tava dormindo. Não, não, eu juro que a mãe... Ela perguntou isso, juro por Deus, que a mãe olhou pra ela e falou, não. Tem paraquedas pra todo mundo. Eu falei, minha senhora. Não, sabe por quê? Porque tava acontecendo toda essa cena e na minha cabeça eu só conseguia imaginar como minha mãe reagiria nesse momento. Juro, juro, eu só conseguia imaginar. Primeiro que eu já nem ia estar indo de avião, ia de cometa. Segundo, se por acaso o Gugu quisesse levar nós pra fazer alguma coisa, ah, vamos levar você, porque nós não íamos ter dinheiro. Ah, o Gugu vai levar nós pra São Paulo. Pra quê? Não sei. Só vamos que o Gugu tá dando. Aí o Gugu deu o negócio pra nós. Aí nós estamos indo. Primeiro, ó, tio. Primeiro tio já tomou um aqui, já. Falei, tem o tio, você conhece? Já viu de algum lugar? Não é teu tio. Para de chamar de tio. Não é... Quer ver? A pé vai descer. Vai a pé. Vai seguindo um avião daqui, São Paulo. Vai seguindo. Fala, é meu avião. Minha mãe fez eu ir. Então, para. Eu já ia parar. Começasse a voar, ela fala, ó lá, tamo voando. Fala, mãe, se o avião cair, vai todo mundo morrer? É lógico que vai morrer, né, Afonso? Você caiu do beliche esses dias, já quase morreu, eu tive que correr com você pro hospital. Você acha que você não vai morrer de avião? Vai a pé. Desce e vai a pé. Não. Primeira viagem da minha mãe de avião. Ela falou pro piloto, posso deixar a bagagem aqui em cima que eu vou descer antes. Tem um parente no tabuão, deu Deus, se for até o Tietê, eu vou ter que voltar tudo. Tietê, tá bom? Tietê, tá bom? Obrigada.